Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal AceleraXport, eu sou o trader Carlos Moura, hoje é dia 12 de março de 2021, estou aqui em São Paulo, estou indo para o escritório agora, para gravar o conteúdo que eu vou apresentar para vocês na próxima quinta-feira, e a reflexão é interessante, nós vamos fazer um vídeo sobre transformação digital, os cinco pilares para uma transformação digital de sucesso, e a placa que talvez a gente esteja mais vendo hoje em São Paulo é delivery, e delivery exige que você tenha um e-commerce, principalmente dos restaurantes, e aí o que acontece? Muita gente acha que a transformação digital depende só de tecnologia, tecnologia, mas não é só isso, tem muito mais coisas, então eu quero convidar vocês para assistir na próxima quinta-feira um vídeo sobre transformação digital, que você vai se atualizar das cinco principais dimensões da transformação digital, baseado num livro muito bom chamado da transformação digital, que ele vai servir de base para essa reflexão. Procure entender que a transformação digital é muito importante para essa nova fase que nós estamos vivendo, porque na próxima semana, quando você vai estar assistindo esse vídeo, nós vamos estar na fase mais restritiva aqui em São Paulo, que as pessoas não vão poder nem ir até o restaurante fazer o takeaway, pegar a comida para levar, você vai ter que só depender do delivery, só que aí você precisa de tecnologia, mas há mais do que isso, da transformação digital. Esse é o nosso conteúdo do próximo vídeo, tá bom? Então agora eu vou para o escritório preparar esse material, se você ainda não assinou o nosso canal, aproveita agora, se inscreva no canal, tá? É um canal de comércio exterior, seja para apoiar você nas operações de exportação ou de importação. Então acompanhe, assine, compartilhe e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um conteúdo para te ajudar a se profissionalizar no comércio exterior, tá bom? Então eu vou para o escritório agora e a gente se vê quinta-feira nesse conteúdo sobre transformação digital. Até lá, um abraço! E aí E aí O que é isso?